Olá meninos e meninas, aqui é o professor Dênis da Helpa Engenharia e hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente para vocês, um exercício matemático com um pouco de reflexão. Eu postei recentemente esse exercício aqui no facebook, como resolver esse exercício. E eu percebi uma coisa, esse exercício é muito complexo, muito complexo, extremamente complexo. Complexo para aqueles que não acreditam que têm capacidade de resolver, porque eu tenho certeza absoluta que você que está vendo esse vídeo consegue resolver esse exercício. E aí eu peguei naquela reflexão do professor Clóvis, que já virou jargão isso aí, né? O bril, né? Que o camarada ele pode olhar para esse exercício e falar, que bosta é essa? Foda-se, não quero fazer, não me interesso, que se dane. Situação 1. Ou o camarada pode olhar para ele e dizer, porra, legal, bacana isso aí, hein? Puta, é foda pra caramba isso aí, não vou nem tentar, né? E o terceiro, cara, é aquele que vai olhar, porra, mano, esse negócio é esquisito, hein? Por onde será que eu começo? E ele vai rascunhar qualquer coisa, vai descabelar um tempo lá, chegaram a resposta, nem que seja errada, mas ele falou, meu, acho que está certo essa bagaça, né? Esse exercício me pôs muito para refletir, porque muitos alunos põem na cabeça que eles não têm capacidade de resolver os problemas. Colocam na cabeça que certas coisas são complexas, onde elas não são, né? Existem exercícios que você olha que parece ser ridículo, que são extremamente complexos, e esse exercício, que é extremamente simples, você olha e acha que é uma coisa de outro mundo, né? Então, é um exercício clássico para o aluno parar e para o estudante parar e refletir um pouco que não existe difícil ou fácil. O que você tem que fazer é debruçar em cima desse negócio e tentar resolver. Se é difícil ou fácil, a gente vai ver depois. Que nem você, nem eu sei se é difícil ou fácil. Eu nunca tinha visto esse exercício. Achei um parecido no lugar, resolvi e aí resolvi colocar para o pessoal, tá? A questão é, foda-se se é fácil ou se é difícil. Senta a bunda e resolve essa bagaça. Você vai ver como é muito simples resolver isso, vai ficar com raiva de você não ter tentado. E que isso sirva para todos os outros que você tiver aí na sua frente, aí que você fala, porra, que essa bagaça é difícil. Você olha para você e fala, eu sei resolver essa bagaça, eu vou fazê-lo, eu vou resolver. E aí, meu irmão, se vira, tá? O desafio é seu, certo? Então, vem comigo para você ver como é simples resolver esse cara. Eu tenho uma equação quadrática elevada a outra equação quadrática. x ao quadrado menos 5x mais 5 elevado a x ao quadrado menos 8x mais 16. E tudo isso é igual a 1. Como eu resolvo isso? Quando eu olho para esse negócio, eu falo, porra, sem nada. Mas é igual a 1. E isso aqui é uma potência. Aí, você já chega numa seguinte conclusão. Para uma potência ser igual a 1, eu tenho duas situações. A primeira, esse elemento A aqui é 1, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Ou, segunda situação, o elemento B é 0, porque qualquer coisa elevada a 0 é 1 também. Então, só tem duas formas de uma potência da 1. Ou é 1 elevado a alguma coisa, ou é 1 elevado a 0. Matou a charada, meu irmão. Tá resolvido. Você precisa de duas coisas para resolver esse problema. Potenciação e equação de segundo grau. E eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo sabe fazer isso. Tenho certeza absoluta. Então, ó. Tenho essas duas informações aqui. Ou esse cara é 1, ou o expoente é 0. Ou base é 1, ou expoente é 0. Beleza. Vamos resolver. Quem é a minha base nesse exercício? A base é esse aqui, ó. Quem é o expoente? O expoente é esse. Então, ó. Ou... X ao quadrado menos 5X mais 5 é igual a 1. E aí, eu tenho que resolver essa equação de segundo grau. X ao quadrado menos 5X. Esse 1 está somando, vem para quase subtraindo. 5 menos 1, 4. Igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau. O que é que eu estou descobrindo aqui? Eu estou descobrindo os valores de X para que isso seja igual a 1. Porque se isso for igual a 1, 1 elevado a isso vai dar 1. Certo? Vou repetir. O que eu estou descobrindo aqui? Eu fiz tudo isso igual a 1. Porque quando eu faço isso, eu vou descobrir o valor de X. O valor de X para que esse valor dê 1. Se esse valor der 1, 1 elevado a isso continua sendo 1. Então, a gente vai resolver essa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau tem os três termos. Termo A vale 1, termo B vale menos 5, termo C vale 4. Por Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Quem é B? 5, vai ficar mais 5. Mais ou menos delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC, né? Então, vou deixar aqui. B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, vezes C, que é 4. 4 vezes 4, 16. Negativo com positivo, negativo. Então, vai ser 25 menos 16, que é 9. Então, resolvi aí a equação, o delta dessa equação de segundo grau, né? B ao quadrado menos 4AC, vai ficar menos 5 ao quadrado, é 25. Menos 4, vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 4. Menos 4 vezes 4, 16. 25 menos 16, 9. Sobre 2A. Quem é A? A é 1, 2 vezes 1. Eu vou chegar em que resultado aqui? Eu vou chegar em 5, mais ou menos 3. 2 vezes 1, 2. Daqui, eu obtenho dois resultados. 1, 5 mais 3 sobre 2, que é 8 sobre 2, que é igual a 4. Outro, 5 menos 3 sobre 2, 5 menos 3, 2 sobre 2, 1. Ou seja, eu acabo de descobrir dois valores que, colocando no X, vai dar 1. Dois valores que, colocando aqui, vai dar 1. Dando 1, 1 elevado a isso é 1. Então, esses dois valores são solução dessa equação, certo? Eu descobri dois valores que, colocando aqui, o resultado dessa conta dá 1. Só que eu tenho a outra situação, né? Se for elevado a 0, né? Independente do resultado que der aqui, se elevar a 0, também vai dar 1. Então, eu tenho que resolver outra equação de segundo grau. Eu vou deixar esses números aqui de lado, tá? Vou deixar aqui, ó. 4 e 1. Tá? Vou apagar aqui. Vamos resolver a segunda parte, né? Ou, esse cara é igual a 1, ou, X ao quadrado, menos 8X, mais 16, é igual a 0. Quem é o termo A? 1. Quem é o termo B? Menos 8. Quem é o termo C? 16. Por Bhaskara, menos B, menos, menos 8, mais 8. Mais ou menos delta. Deixa eu resolver o delta antes. Vou resolver o delta antes aqui, ó. O delta, que é B ao quadrado, menos 4AC. 8 ao quadrado, 64. Menos 4, vezes 1, vezes 16. Isso vai dar 64, menos 32, menos 64, né? 4 vezes 16, 64. 64 menos 64, 0. Ok, meu delta deu 0. Vai ficar menos B sobre 2A, porque aqui deu mais ou menos raiz de 0. menos B, menos B, menos, menos 8, mais 8. 2A, 2 vezes 1, 2, 8, dividido por 2, 4 positivo. Deixa eu ir lá, então, ó. Resolvi essa equação do segundo grau. Delta, B ao quadrado, menos 4AC. B ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. Menos 4, menos 4, vezes o termo A, que é 1, vezes C, que é 16. 4 vezes 16, 64. 64 menos 64, 0. Certo? Então, o delta deu 0. Qual a fórmula do delta? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, ficou menos B, mais ou menos raiz de 0, que não vai interferir em nada, sobre 2A. Menos B, menos, menos 8, 8 positivo. 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 2, 4. O que significa esse 4? Esse 4 significa o seguinte. Se eu pegar 4 e colocar nessa equação aqui, onde tem o X, vai dar 0. 4 é o valor que eu tenho que pôr no X para que dê 0. Certo? Se aqui der 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Ou seja, este 4 também é a solução. Resumo da ópera. Eu tenho apenas dois resultados, né? Porque aqui já tinha o 4, né? Ou 4 ou 1. Se eu colocar aqui 4 ou 1, onde tem X, vai dar 1 como resultado. Então, a resposta é... 4 e 1. Entendam bem. Se aqui tivesse dado 3, poderia ser 3, 4 e 1. Se aqui tivesse dado 5, 5, 4 e 1. Se aqui tivesse dado dois valores, ia ser esses dois e esses dois. Para observar, eu usei dois elementos da matemática. Potenciação, para entender o problema e equação de segundo grau, que foi para resolvê-lo. Você que está vendo esse vídeo, você que está vendo esse vídeo, você sabe potenciação? Você sabe a equação de segundo grau? Se você sabe, meu irmão, quando você vê essa bagaça aqui, vem comigo. Quando você vê essa bagaça aqui, para de tremedeira. Para de chorar. Para de fazer xixi na roupa. Olha para essa bagaça aqui e fala, eu vou fazer. Eu vou resolver. E foda-se. Pega para fazer, meu irmão. Consulta a internet, se vira. Aos poucos você vai evoluindo, crescendo e vai perdendo esse receio. Não deixa esse medo tomar conta de você. Que ele vai te bloquear em muita coisa. E eu tenho certeza que você é capaz de resolver isso. E coisa muito complicada. Coisas muito mais complexas que isso. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Espero que tenha servido aí, que tenha ajudado em alguma coisa. que você leve essa reflexão com você aí ao longo do tempo. E em breve muito mais vídeo, muito mais cálculo. Um grande abraço.